Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia. Hoje, um pouquinho diferente, iremos fazer aqui o review completo da minha atual Smartband, que é a Mi Band 7. Uma excelente Smartband que eu fiquei surpreso com a qualidade, comprei no AliExpress. E eu vou comentar um pouquinho pra vocês aqui sobre o que esse pequeno acessório é capaz de fazer aqui e melhorar o seu dia, suas atividades físicas, inclusive melhorar a sua saúde. Então, se você gosta de Smartwatches, Smartbands, Smartphones, deixa o like, se inscreva no canal aí. E não se esqueça, se você quiser comprar, eu estou vendendo com a minha lojinha virtual acessórios que eu comprei e eu vou deixar essas Smartbands aqui, que eu comprei várias delas, eu vou deixar aqui um link com preço justíssimo pra você parcelar, pagar à vista e ainda ajudar o criador que vos fala aqui através desta compra, tá bom? O link tá aqui embaixo. Bom, galera, eu já sou adepto aqui das Mi Band, das Smartbands e Amazfit, Mi Band 6, Mi Band 5, Mi Band 4, já tive todas essas aqui, inclusive vocês estão vendo, uma Amazfit e a Mi Band 6 e eu tenho propriedade pra falar sobre esses acessórios aqui porque eu sou realmente um fã da Xiaomi na questão Smartbands. O nome mudou, agora ficou Xiaomi Smartband 7, mas eu, por força do hábito maior, vou chamar de Mi Band 7 porque realmente é o que vocês querem ouvir aqui no canal. O porquê da Xiaomi ter mudado de nome eu não sei realmente, mas eu acho que foi uma questão de melhorar os produtos dela aí, a questão de visibilidade, mas eu gosto mesmo do nome Mi Band 7 pra mim é ótimo. E na caixa, conforme vocês estão vendo aqui, a caixa é praticamente a mesma, levinha, né? A versão que eu comprei, inclusive as versões que eu estou vendendo, é a versão chinesa, ó, tem a escrita em chinês. Aqui também, ó, é tudo escrito em chinês. A gente já vai falar daqui a pouco o que muda da versão chinesa pra versão global. Dentro desta caixa aqui vem o famoso carregador que tem aproximadamente 50 centímetros. É aquele carregador famoso por indução que você vem aqui atrás, ó, pluga aqui. E aí ele fica plugado por energia magnética, né, capaz até de você segurá-lo com a Mi Band presa. E você pluga essa ponta USB aqui numa tomada qualquer, você tem que ter a tomada pra você fazer o carregamento da sua Mi Band. E, além disso, o que mais que vem dando a caixa? A pulseira em si mesmo, a Smart Band. E também vem manuais de instrução. Quando é a versão chinesa, vem com o manual mais fininho, né, a caixa fica bem leve. E quando é a versão global, vem aquele manual bem gordinho em todos os idiomas possíveis aí que está sendo comercializada a Smart Band. Aproveitando que a gente pegou aqui o carregador, queria falar pra vocês que o tempo médio pra fazer uma carga completa nessa Smart Band aqui é um pouquinho demorado. Vai cerca de 2 horas, 2 horas e 10. Então, o que eu recomendo? Você sempre fazer o carregamento aí quando você está dormindo ou pegar uma hora do dia que você esteja no escritório ou que você esteja com uma tomada por perto. Já já eu falo pra vocês quanto tempo dura a bateria dela. Diferenças entre a Mi Band 7 global e chinesa. Qual vai ser a diferença? Cara, a diferença é praticamente nula. Por quê? Porque a global, a única coisa que vai ser diferente é essas escritas aqui, ó, que não vai ser em chinês, vai ser em inglês. Então, você vai ver escrito tudo em inglês aqui. Basicamente, é essa a diferença. E muita gente estava reclamando quando ela foi lançada uns 5 meses atrás que o idioma era em chinês. Mas não tem esse problema mais porque agora quando você já faz o pareamento, automaticamente ela já se pareia com o idioma do seu celular. Tá vendo? Treino, atividades físicas, estresse, dormir. Então, tá com o idioma do meu aparelho. Eu não tenho que me preocupar. Inclusive, todas as versões agora ficaram iguais. Também na versão chinesa, existe uma modalidade de Mi Band que tem o NFC para fazer pagamentos por aproximação. Nesse caso, eu acho que essa aqui tem o NFC, tá? Porque tem um sistema de pagamento aqui. Inclusive, é esse aqui, ó, do Alipay. Infelizmente, no Brasil não vai funcionar. Então, por mais que tenha esse adendo, essa diferenciação, aqui não tem compatibilidade para pagamentos por aproximação. Enfim, compensa pegar mais a versão chinesa, na minha opinião. Por quê? Porque é mais barata. Vai ter uma diferença aí de R$50,00 de valor caso você invista numa versão chinesa. Que vai ser a mesma coisa, na minha visão, do que a versão global. Quero falar um pouco de design e acabamento. Não mudou praticamente nada em relação à pulseira das Mi Band. A pulseira, eu diria para vocês, é um acabamento razoável. Por quê? Porque com o tempo, conforme você vai molhando ela, você vai suando, pode ser que quebre esse fecho aqui, ó. Todas as outras minhas versões anteriores quebraram exatamente nessa parte. E se quebrar nessa parte aqui, ó, nessa alça, não tem como se abotuar mais com segurança. O fecho dela é o fecho por botão. Diria para vocês que a segurança é razoável também. Se você esbarrar, ó. Se for um esbarrão mais forte, pode ser que ela abre com facilidade, tá? Mas ela fica bem presa no braço, eu achei. Porque eu não sou aquela pessoa totalmente estabanada, que fica relando todo momento, em todos os lugares. Então, fica um design legal. Essa pulseira de borracha, ela é praticamente anti-alérgica. Você pode colocar tranquilamente aqui, ó. Aqui, mesmo suando, você vai ter uma usabilidade muito boa nela. E eu gostei demais da leveza, porque realmente é muito leve. Um produto aí que pesa aproximadamente 13, 14 gramas. Acho que é 13,5 gramas. Nessa parte do miolo da pulseira, aqui tem os sensores dela. É em plástico. Nas laterais também é em plástico. E a frente aqui também é em plástico. Então, ela é full plástico. Por um lado, é muito bom, porque torna o produto muito leve, igual eu falei para vocês. E já na outra parte da história, torna o produto mais sensível. Por quê? Porque se você bater isso aqui no muro chapiscado, vai riscar. E vai riscar tudo. Eu tenho aqui uma Mi Band 6, que já tem um tempo de uso, né? Não sei se vai dar para reparar aqui. Mas ela está toda riscadinha, ó. E dá para ver notoriamente, né? A diferença de tamanho de tela dá 6 para 7. E isso pode acontecer mesmo. Se você não colocar uma película, vai riscar. E as películas não seguram muito tempo se você mergulha em água. Aí, se você entra com ela na piscina, toma banho com ela e pode acontecer da película desprender. Então, eu já deixo sem esse ressentimento, porque é um produto barato. E eu estou aqui para usar o produto. E uma coisa, um detalhe importante, galera, também, é que as pulseiras da Mi Band 6 servem na Mi Band 7. Por mais que a 6 seja menos larga do que a 7, ainda dá para você fazer isso. Aí, eu vou mostrar para vocês agora. Pode tirar a Mi Band, é simples, tá? Pega a Mi Band do jeito que eu estou pegando aqui, ó. Com os indicadores por dentro. E vem aqui, ó. Empurra ela para trás. Pronto, ó. Tirou o miolo, tirou a pulseira. Vou deixar de lado. É muito leve o produto. É até estranho. E ainda que essa aqui, ela é um pouquinho mais pesada do que a 6. Ó. A 6 é mais leve ainda, ó. Vou mostrar para vocês aqui um rápido comparativo. E agora, eu vou colocar a Mi Band 7 na pulseira da Mi Band 6. Só para provar para vocês, ó. Tem como fazer isso. Você vem aqui, ajeita ela. E pronto, olha só. Ficou perfeito. Diria para vocês que a compatibilidade das pulseiras é apenas essas aqui, que são maleáveis de borracha. Porque aquelas pulseiras que são de metal ou até mesmo de outro material que seja mais duro, não vai funcionar aqui. Então, só pulseiras mesmo de borracha, as pulseiras de silicone que vão dar certo aqui, beleza? Vamos lá. Vamos falar agora de algumas especificações da Mi Band 7. A tela dela aumentou de tamanho. Agora, ela tem 1.62 polegadas. É uma tela AMOLED que, de excelente qualidade, não mudou praticamente nada em relação ao brilho da versão anterior. É um brilho super forte. Quando você sai no sol, você não tem nenhum tipo de problema em visualizar o conteúdo. Eu particularmente gosto muito. Já fui na praia com ela, mas não entrei na água do mar. Vou explicar para vocês. Bateria dela, 180 mAh. Teve uma melhoria em relação à versão anterior dela. Porém, ainda não é suficiente na minha visão. Porque se você deixar com a maioria das funções ativadas, ela vai durar 5 dias. E é exatamente esse o tempo que dura aqui comigo. Batimento cardíaco, dentre outras várias funções. E se você deixar ativado, vai durar exato 5 dias. Isso é um pouco menos do que em relação à versão 6 que durava 6, 7 dias. Resistência à água. Até 50 metros, você pode entrar, fazer um mergulho. Porém, só em água doce, tá? Porque se você entrar em água salgada, vai queimar a sua Mi Band. Vai dar problema. Não entra no mar com a Mi Band, tá? Por isso que quando eu fui para a praia, eu não entrei com ela na água. Agora, tomar banho você pode. Você pode lavar a mão. Você pode passar nela um pouquinho de sabão até. Porém, o sabão vai corroer a pulseira. E pode ser que quebre com facilidade com o tempo, tá? Isso pode acontecer. É fatal. E se você tiver uma pulseira aí, que puder comprar uma pulseira rígida, aí é até melhor ainda. Porque você pode lavar ela com mais frequência, sem risco de quebrar a pulseira. Mas ela é a prova d'água doce, tá bom? Bom, tem vários rastreamentos de atividades aqui que dá para você fazer. Eu vou mostrar para vocês no menu. Tem esse menu de inteligência, que é um menu que mostra o resumo da sua saúde aqui. Quantidade de passos, batimentos cardíacos, quilocaloria. Frequência cardíaca também é bem legal. Você pode medir clicando nesse botão. E está vendo a navegabilidade dela? Eu estou puxando para cima. E agora não é mais aquele menu que você vai rolando várias vezes. Você rola uma única vez e o movimento é suave. E para voltar da esquerda para a direita, você volta no menu iniciar. Bem legal mesmo. Deixa eu voltar aqui. Rolei de baixo para cima. Tem o menu pai também aqui, que é aquele menu que mede a sua saúde. É bem legal. O meu pai atualmente está em 27. E ele vai fazendo os registros. Tem também aqui embaixo a oxigenação do sangue. Você tem que fazer a medição manual. Ou você pode deixar isso automático também para medir de certos tempos. Porém, consome muita bateria. Também temos menus de treino. E ele é compatível com até 120 modos de esportes. Os principais ficam aqui nessa tela inicial. Mas se você quiser mais, você rola até o final. Vem aqui em todos os exercícios. E eles estão separadinhos aqui por modalidades. Por exemplo, treinos ao ar livre. Você pode vir aqui. Tem até pescaria. Para os pescadores de plantão, dá para colocar. E dá para fazer essa atividade. Ela vai registrando tudo no aplicativo. Que já já a gente vai falar dele. Além disso, nós temos também aqui os menus que registram o treino. Quantas quilocalorias, a distância percorrida. Dados importantes que dá para você ver pela tela da Mi Band. Tem menu de estresse também para você fazer a medição. Para ver se você está muito estressado, se você está calmo. Tem também esse menu de dormir. Que mostra quantas horas você dormiu. E aqui embaixo, sono profundo, sono leve, sono REM. Tem esse Alipay que não serve aqui no Brasil. Que é o sistema de pagamento da Mi Band. Que é lá na China, só que funciona. Também tem o WeChat aqui. Que é como se fosse um WhatsApp. Mas o pessoal não usa aqui no Brasil, então inútil. O tempo mostra a temperatura. O nascer do sol, o pôr do sol. Chance de chuva, temperatura nos próximos dias. Tem também aqui o menu para você passar a música. Para você dar play e pause na música no seu smartphone. Abaixar, aumentar o volume. O alarme você pode colocar para você acordar de manhã. Ela vibra. E você pode configurar diretamente daqui. Bem bacana mesmo. Eventos, que é coisa de calendário. Eu não utilizo. E aqui nesses dois últimos menus. São as configurações da Mi Band. Aqui você consegue fazer um bloqueio de tela. Monitorar a quantidade de brilho de tela que você quer que coloque. Aquela função para levantar a pulseira. E você já vê as horas também. Várias outras funções aqui. Você tem que dar uma fuçada nela. Para ver. Porque são inúmeras funções. Se eu ficar aqui, fico até amanhã. Isso aqui é bem legal. Para ligar a lanterna. Você consegue se monitorar bem no escuro. E aqui vocês conseguem ver como que a tela da Mi Band ficou grande. Olha só que legal. Vou pegar aqui a Mi Band 6. Olha a diferença de aproveitamento de tela que nós temos aqui agora. Tem também aqui a questão de saúde feminina. Respiração para você relaxar. Cronômetro. Encontrar o telefone. Olha o que vai acontecer. Bem legal isso aqui. Principalmente para quem tem Android. Não precisa deixar o aplicativo aberto. Quem tem um iPhone, infelizmente, essa função só funciona com o aplicativo dos apps. Bom, galera. Aqui tem vários menus, várias funções. Tem também essa função aqui. Que você arrasta para baixo. Tem todas as notificações. Inclusive, notificações do WhatsApp. Você tem a opção de ativar a resposta automática por aqui mesmo. Você pode colocar várias respostas lá no aplicativo dos apps. E aí você vem aqui, por exemplo. Deixar um ok na resposta. Deixar claro. Beleza. Tudo bem. Então, você pode configurar as respostas rápidas por lá. Você simplesmente arrasta para cima. Clica na resposta. E pronto. Outra pessoa já vai receber e você nem vai relar no seu smartphone. Top isso, hein? E você pode acessar algumas funções legais aqui. Rolando para a direita. Como a temperatura. O Alipay. O E-chat. E o controlador de música. Que é bem bacana mesmo. Você pode controlar o volume por aqui. E arrastando da direita para a esquerda. A mesma coisa. Só que é de forma invertida. E de baixo para cima. Você vê os menus. E de cima para baixo as notificações. Quer trocar de watch face? É bem legal também. Você segura o dedo aqui em cima. E aqui você pode personalizar as watch faces. Pode arrastar aqui para baixo. Que vão ter várias opções. E lá dentro do aplicativo tem uma porção de watch face. Uma loja também. Que vai ter inúmeras watch faces. Vou usar esse aqui. Vou deixar ela. Olha que bacana que fica essa aqui. Do relógio analógico. Vou falar um pouco de pareamento para vocês. Bom. Ela pareia tanto com Android. Tanto quanto com iPhone. Mas eu diria para vocês. Na minha sincera opinião. Que esse tipo de smartband. Ela funciona melhor no Android. Por que? Principalmente os celulares da Xiaomi. Como eu te disse. Algumas funções. Não vão tão bem no iPhone. Como por exemplo. Aquela função de buscar o smartphone. Se você clicar aqui. E se o smartphone. Se o iPhone tiver com a tela desligada. Com o aplicativo do Zep. Fechado. Não vai funcionar. As vezes. Ela disparia com frequência. Também do iPhone. Perde a conexão de Bluetooth. E no Android. Por incrível que pareça. No intermediário. Como o A73. Funciona melhor. E o pareamento também. É mais uniforme. Não fica perdendo tanto sinal de Bluetooth. Isso não significa. Que não funcione nos iPhones. Tá bom. Estou falando que apenas algumas funções. Vão melhor. Funcionam redondinha. Aqui no Android. E para parear. É muito simples. Quando você. Pegar a sua Mi Band. Da caixa. Você vai dar um toque na tela. Se ela tiver bateria. Vai aparecer um QR Code. Aí você vai vir aqui. Na sua Google Play. Vai digitar. Na seção de aplicativos. Zep. E aí ele vai buscar aqui. O Zep. Com dois P's. Que é o antigo Mi Fit. Você vai fazer o download desse aplicativo. Vai criar uma conta lá. Se você tiver a conta. É só logar. Aí você vai vir aqui na sua Mi Band. Vai aparecer um QR Code. E lá no Zep. Você vai abrir ele. Aqui eu vou abrir para mostrar para vocês. Vai vir aqui. No perfil. Depois. Vai estar aqui para adicionar dispositivo. Você clica para adicionar. Você vai selecionar a pulseira. E aí. Você vai clicar para aceitar. E vai colocar. O meu relógio tem um QR Code. E aí. Vai abrir uma câmera. Você vai ligar a tela da Mi Band. Apontar o QR Code aqui. Ele vai demorar para parear um pouquinho. Se não der certo. Repete o procedimento. Porque pode ser chato. Alguns smartphones demoram mesmo. E aí. A hora que parear. Pronto. Já vai estar. Ok. É só você vir aqui na Mi Band. E fazer as configurações. Vira aqui na última opção. Configurações. E aí. Você vasculha os menus aqui. Coloca o brilho mais alto. Coloca. Aquele bloqueio que eu coloquei. Por exemplo. Você vem aqui. E arrasta para desbloquear. Vem aqui no menu mais. Dá uma olhada também. Nas funções. E aí. Você pode brincar no aplicativo do Zap. Aqui. Com várias funções bacanas. Como por exemplo. O seu sono vai ser monitorado por aqui. Lógico. Você tem que ativar. Batimentos cardíacos. A sessão pai também. As atividades físicas. Ficam registradas aqui. O batimento cardíaco. E também. Se você levar o seu smartphone. Ele monitora o mapa. Isso é bem bacana mesmo. Olha só. Que legal. O mapa fica monitorado. O seu trajeto. E aqui nesse perfil. Você vindo aqui na. Mi Smart Band 7. Você consegue colocar. As notificações. E lembretes. E também aplicativos. Para te notificarem. Como por exemplo. WhatsApp. Monitoramento de saúde. Você pode deixar aqui. Algumas funções ativadas. Para fazer medição. Ou desativadas também. Se não for. Da sua necessidade. Encontrar o ser. Ela começa a vibrar. Deixar detectável ou não. Isso aqui. Consome bateria. Então eu desliguei. E é só detectável. No momento que você vai fazer o pareamento com o smartphone. E procura por atualizações também. Se tiver alguma atualização para fazer. Já vai aparecer aqui. Como eu disse para vocês. Eu comprei do AliExpress. Estou revendendo no Brasil. Para um preço justo. Eu vou deixar o link na descrição. E nos nossos grupos de ofertas. Sempre estou postando lá também. Com desconto. Para você comprar parcelado. A vista. Tudo pelo Mercado Livre. Na nossa lojinha do canal. Eu paguei R$200. Nessa pulseira. Se você quiser importar. E pagar barato também. Vai demorar. Cerca de um mês. Aí. 20 dias. Dependendo do lugar do Brasil. Para chegar na sua casa. Raramente é taxado. Você pode comprar tranquilo. Eu comprei várias aqui. Acho que eu comprei. R$15. Ou R$10. Na última remessa. Não fui taxado. Mas. Comprando aqui no Brasil. Aí. Você vai encontrar. Na faixa dos R$300. R$280. Mas aí. A compra já chega. Automaticamente. Mais rápido. Na sua casa. Bom. Se eu tiver em estoque. Ainda para vender. Vai estar o link. Na descrição. Ou eu vou deixar o link. Do AliExpress. Se tiver acabado o estoque. E um link de compra. Aqui no Brasil. Também. De vendedor confiável. Que eu realmente indico. Para vocês comprarem. É uma ótima alternativa. A Mi Band. Sim. Eu gosto muito dela. É um produto barato. Alternativa. Boa. Para você. Monitorar seus batimentos cardíacos. Seu sono. Um produto que não pesa quase nada. Particularmente. Tem que tomar cuidado. Com essa pulseira. Porque volta e meia. Ela pode quebrar nessa parte. Pode abrir o fecho dela. Com facilidade também. E você tem que ser uma pessoa cuidadosa. Para não riscar muito. A sua tela. Da sua Mi Band. Tá. Então eu indico. Sim. Para você que quer. Fazer corrida. Para você que faz academia. E é um produto barato. Para você entrar no mundo. Dos smartwatches. E ter todas as funções. Na sua mão. De maneira legal. Uma pena que não tem. O GPS já incluído aqui. Para a gente poder sair. Apenas com ela. Para fazer uma caminhada. Correr. Ou outros exercícios. Mas é um produto barato. Que eu indico sim. E que vale a pena. E você. O que você acha? Você compraria uma Mi Band 6. Uma Mi Band 7. Como essa aqui. Ou prefere um smartwatch. Mais caro.